É um ato vil, cruel e covarde. Assim descreveu Juan Manuel Santos o ataque terrorista que ocorreu ontem em um shopping de Bogotá. O presidente colombiano visitou o local do atentado que deixou três mulheres mortas e garantiu que os responsáveis pela tragédia responderão pelo seu crime. O governante também disse que não suspenderá sua viagem a Portugal e a França. De acordo com Santos, o objetivo do terrorismo é mudar a agenda do país e a melhor resposta para esse tipo de ataque é a normalidade. O atentado ocorreu por volta das cinco da tarde, no banheiro feminino do segundo andar do Shopping Andino. As autoridades colombianas ainda não informaram quem está por trás do ataque terrorista.